Olá, aqui é o deputado federal Alberto Mourão. O MDB vem lutando pelo Brasil, São Paulo e você, trabalhando por mais moradia, melhoria do transporte e acesso aos serviços essenciais como saúde, na busca da redução das filas de espera de consultas, exames e internações e atendimento de melhor qualidade. Esse é o nosso compromisso do partido. Sua voz é a nossa voz. Finício MDB, o movimento mais democrático de São Paulo. Finício MDB, o movimento mais democrático de São Paulo.